Boa noite, rapaziadinha. Você está no canal do Vasco da Fé. Estou passando aqui para dizer que, graças a Deus, Vasco e Independente entraram em acordo. E o Vasco comprou o Benite por 22 milhões, entendeu? O Vasco vai pagar 14 milhões e ano que vem vai pagar 8 milhões, duas vezes. Então, o Ben 10 é nosso, o Ben 10 é nosso. Tamo junto, rapaziada. Ative o sininho aí de notificação. Se inscreva no meu canal para você ficar por dentro de tudo. Tamo junto. Vasco acima de tudo. Vasco!